Um foragido da justiça do Ceará foi preso por uma equipe do batalhão de polícia do interior. Fabrício Almeida de Souza já responde por vários crimes e deu entrada no HUT após ser balear. Ele morreu, morreu? Morreu, Maneiro? Morreu? Morreu não. Se fosse o Francisquim, Deus o livre, já tava só o velório. Se fosse o Pardal... Valeu, Patti! Tony Black traz a informação na tela do pancadão, na tela do campeão da sua televisão. Balanço geral! Polícia militar do estado do Piauí e o batalhão que foi a estação é o BEP. Exatamente no hospital HUT, um homem é internado, baleado. A polícia desconfia e vai até lá e encontra em desfavor do mesmo um mandado de prisão. E a polícia, portanto, começa a investigar a vida deste nacional. Ele, oriundo do Ceará, pelo menos foi onde ele chegou a ser baleado. Capitão, a polícia descobriu onde ele foi baleado, em que situação esse nacional foi baleado? Infelizmente, não. Ele deu entrada, alvejado, tomou arma de fogo. Nesse momento aí, o procedimento dos policiais, da Polícia Militar do Piauí, é fazer o levantamento, né? Por essa questão de faccionado, envolvimento com o crime. E nisso, ele deu um nome falso. Passou uma informação, a gente conferiu os dados e não bateu. Isso chamou a atenção das nossas unidades. A unidade do BEP é chegar lá, fez a verificação e confirmou no sistema que ele tinha um mandado em aberto do Fortaleza do Ceará. Essa treta dele, a polícia ainda não descobriu onde foi? Ou já descobriu que foi lá no Ceará e ele veio bater aqui no Piauí? Não, ainda não foi descoberto. Está aí com o pessoal da Polícia Civil. De imediato, ao cumprimento do delegado, o delegado foi estar dando as investigações para identificar por que ele estaria aqui, por que ele é residente lá de Fortaleza. Como foi esse atrito que ele teve, que resultou ele ser alvejado pela arma de fogo, a questão mesmo foi só a confirmação do mandado e a condução dele. A entrevista com o subcomandante do BEP, capitão Ilhaquim, falando desta treta, Francisco Sousa, na lente, e estou na tela da TV Anteira. Anteira 10. Bota as imagens lá, bota as imagens. Olha aí, foi preso, foragido, né? Estava foragido, foi preso aqui em Teresina. É isso aí, tem outro destino não. É, mostra a cara dele, para o pessoal ficar sabendo quem é ele também. E está aí a cara do Meliante, foi preso. Parabéns ao trabalho da polícia aí, muito bem feito. Investigação e está na cadeia. Obrigado.